E aí meus consagrados, tudo bom? Antes de só, eu tô aqui agora no vídeo, só que eu sou mais longo, desci, ó, que rola e rola, cara! Ah, oi, oi, oi! Só tava no armário há uns três meses, mais ou menos. Mas enfim, senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu tô prestes a conferir aqui, junto com vocês, pela primeira vez, um jogo aqui de tiro, porrada, bomba, doideira, loucura, do jeito que a gente gosta, né? E o jogo da vez, senhoras e senhores, se chama Overrun Survivors. Novamente, eu já começarei esse vídeo reforçando pra vocês que o link do game está aqui embaixo, na descrição e no comentário fixado, então se você curtir, vai dar uma conferida aí que você não vai se arrepender, beleza? Dito isso, galera, sem mais enrolação, vamos partir aqui direto pro que interessa, até porque eu não faço a menor ideia do que esperar, eu só sei que vai envolver muita bagunça, tiro, porrada e bomba, como eu falei pra vocês. Então, vamos dar uma conferida aqui, mas antes disso, já se inscreve no canal se você não está inscrito, e deixa um like nesse vídeo aqui, para fazer com que ele chegue a mais pessoas também, que ajuda bastante, obviamente, o canal, né? Dito isso, meus consagrados, vamos partir aqui direto... ... ... ... Muito que bem, galera, estamos aqui agora na tela principal do game, então vamos dar uma conferida e vamos ver exatamente se a gente vai conseguir causar o caos por completo aqui, tá? Bom, temos algumas configurações, opções, né? Ahn... Ok, temos outras línguas... Não, aparentemente tem inglês, 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 inglês... Eu acho que eu vou querer, volto um pouquinho em inglês... Acho que eu vou no inglês, acho que eu vou no inglês, inglês está perfeito, tá? Bom, vamos começar o new game, então, eu vou traduzindo para vocês as paradas. O que é isso, o Thor? Não sabia que você quer um crossover com a Marvel, meu nome? Space Thor, cara, Thor espacial. Obviamente que Thor não é uma propriedade da Marvel, tá? É um deus nórdico, caso você não saiba, tá? Nunca dropou o martelo do poder. 15 de dano base, tá? Então temos aqui mais alguns personagens, Gunslinger, né? Pô, eu gostei dessa aqui, viu? Gostei dessa aqui, viu? Achei interessante, mano. O que que é? Ela segura dois revolvers com 15 de dano base. E aí tem uns perks ali embaixo. O Thor, ele tem mais 10% de velocidade. E ela tem mais 10% no Weapon Fire Rate, que seria, acho que... Uma frequência de dano de arma, alguma coisa do tipo, né? Tem o Metatom do Undertale aqui, depois da ceia de Natal. Cara grande com uma grande shot. Eita, ele tem shot, mano. Mais 10% de sorte. Só que esse aqui eu vou precisar liberar com umas moedinhas, né? Esses aqui estão vindo em breve. Inicialmente a gente só tem essa galera aqui, no caso, né? E tem também os Minions que a gente pode escolher, né? Tem uma Coruja, mas aparentemente é a... Ah, não. Tem a Coruja, tem esse bichinho, tem um gato que não tá disponível, aparentemente, porque eu não tô conseguindo escolher. Ah, tá. Não, pera aí. Então, cada personagem... Ah, Base Damage... Não, na verdade, todos têm o mesmo poder, só que eles têm habilidades diferenciadas aqui embaixo. É isso que diferencia cada personagem, agora entendi. E esses bichinhos aqui, no caso, são os que vão dar esse perk diferenciado pra gente, né? Bom, eu vou querer... Eu acho que eu vou querer velocidade. Eu vou priorizar velocidade aqui, porque... Obviamente é melhor pra mim. Agora... Caraca, velho. Decisão difícil. Acho que o Thor é mais interessante, velho. Eu vou de Thor primeiro. Dá pra gente jogar um pouquinho de cada, né? Bom, temos aqui a seleção de mapas. Temos a Duna, Nebulion, Frostfall e mais fases que estão vindo em breve, obviamente, né? Vamos na fase da Duna aqui. E tomara que o jogo ensine a gente como jogar, porque eu não sei, honestamente. Faço a menor ideia. Me dá pelo menos um tutorial, por favor, tá, game? Ou eu saio batendo no teclado até a gente conseguir jogar, velho. Ok. Selecione o estilo de controle. Mira manual ou mira automática, tá? Ó a música. Tá, começou bolado, velho. Eu vou na mira manual, obviamente, porque eu preciso escolher aonde que eu vou atirar. Tá, ok. WSD corre. E ele bate automaticamente, só que eu preciso... Ah, ok. Eu já joguei alguns jogos aqui no canal que é nessa mesma pegada, tá ligado? Então, vamos... Meu Deus do céu, tá. Eu tenho que mirar. Caraca, olha o tanto de barata que eu tô matando, cara. O que é isso aqui? Tá, acho que eu devo ter um pá... O pá de um leva, aparentemente, né? Por que tem uma galinha aqui? Polimorfo. Polimorfar dois inimigos em galinhas para desse... Que isso, velho? Eu vou querer isso aqui, polimorfar. Que diabo é isso, mano? Ok, vamos lá. Continuar matando... Nossa, o jogo sanguinolento, velho. Brutalzão, velho. Parece aquele jogo de zumbi que eu joguei há um tempinho atrás. Bem bacana, velho. Boost de experiência. Bom, obviamente eu vou querer isso aqui, porque aí eu consigo upar mais rápido, imagino eu, né? Ok, beleza. Vou mirar ali pra cima. Eu acho que eu não consigo... Ah, tá. Eu posso apertar a barra de espaço pra dar um dash. Obrigado pela informação, game. Agradeço todos os dias por isso, né? E aí tem o tempo de descanso aqui do perk, né? No caso. Ó a galinha! Pega a galinha. Eu quero pegar a galinha, moço. Matéria negra... Tá, vou colocar essas torretas aqui. Mata a galinha! Mata a galinha, moço. Mata. Ah, a galinha morreu. Nossa, olha o tanto de muguerço, velho. Vindo uma vez só, cara. Por enquanto a gente tá com a vida boa, velho. O que que é isso? É ouro? Não é só porcaria mesmo. Calma aí. Vamos proteger as galinhas. Não sei se tem que proteger, se tem que matá-las. Eu não entendi. Eu não tô lendo direito as coisas. Pera aí. Cuidado com o minhocão aqui. Minhocão de nós todos. Ok. Ah, esse aqui é legal. Olha só. O imã pra gente pegar itens de mais longe, tá? Isso aqui vai ser bem útil porque tem vezes que alguns itens vão estar no meio da galera, né? Frenético, garoto. Frenético. Mas talvez a melhor opção seja, sei lá, as pistolas, né? Isso aqui é uma arma forte. Mas você tem que estar muito perto dos inimigos, né? Talvez não seja tão safe. Deixa eu destruir esse pilar aqui. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Ok. Ganhamos item, inclusive vida. Bacana. E o muguerço azul ali tá fazendo a boa pra gente. Olha as torretas ali, ó. Só metendo bala. Só metendo bala, garoto. Let's go! Pegar aqui. Subiu aqui. Pegou aqui. Haste. Tá. Dá pra aumentar a velocidade em 10%. Os spikes saem do chão, né? Pra danificar os inimigos. Acho que eu não quero esse aqui. E se o inimigo está com a vida abaixo de 20%, ele morre instantaneamente. Não é aplicado pra... É, porque imaginando que ia ter chefe, isso aqui poderia ser bem útil, né? Mas tudo bem. Dane-se. Como é praticamente todo mundo que tá sendo hitkill, não é obrigatório agora. Então eu peguei esse race aqui que acho que fica melhor, né? Tomar cuidado com os roxinhos aqui, mano. Os roxinhos aqui, eles estão mais resistentes, cara. Acalmou. Talvez a mira automática seja a melhor, mas... Eu não sei. Eu prefiro mira manual. Mira manual é mais legal, porque eu consigo mirar exatamente aonde que eu tenho que bater. A mira automática é lá... Eita! Caramujo, caramejo, ararira, arura, aranha. Esqueci o nome desse bicho. Ele me deu medo. Olha essa balcona dele, velho. Parece um escorpião.exe, velho. Calma aí. Tomar cuidado com o bichão aqui. Vai, galinha. Não sei o que você tá fazendo aqui, mas vai, galinha. Nossa senhora, ó. Olha o dano desgraçado, velho. Meu Deus, eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui, velho. Meu Deus, eu tô sendo cercado por uma horda, cara. Que que é isso? Tão me cercando! Nossa, pera. Vai, vai. Vai de dash. Vai de dash, caceta. Caraca, os malucos tão me cercando, velho. Agora que eu vi. Tá, agora eu tô com medo. Eu não tenho muito espaço pra brincar, velho. Meu Deus do céu. Tá, talvez eu acho que... Ok, isso aqui é interessante. Rocket launcher. Vou equipar esse aqui, velho. Vou equipar o primeiro. Nossa, eu tô com metade da vida, galera. Tem que me manter vivo, velho. Tem bastante tempo pela frente, ó. 25... 22 minutos, 25. 22,05. Ok. Olha a vida do ca... Ih, morri. Morri. Fui de vez. Caraca, mano. Os malucos me cercaram, velho. Desgramento, cara. Fui derrotado, velho. Tá, dá pra gente restartar. Fazer um upgrade. Eu vou pro menu principal, que aí pelo menos eu consigo testar um pouco de cada personagem, né? Vamos ver aqui os outros personagens. E eu consigo umas moedinhas, velho. Mais um pouco eu consigo liberar esse moço aqui. Só falta 2.500 quase. É muita coisa, irmão. Então vamos de moça aqui do revólver. Do revúrvoras. Eu preciso terminar essa fase pra liberar as outras, velho. Então eu preciso sobreviver durante todo esse tempo. Acho bem difícil, mas eu vou tentar. Vamos lá. Vamos com a moça do revólver agora. Ó, a velocidade de tiro, mano. Top, hein? Aqui eu gostei. Aqui eu gostei, velho. Peraí, vamos destruir tudo aqui. Ela dá o dash também. Só que o problema é que os tiros, eles pegam meio que individualmente os inimigos, né? Tentáculos. Tentáculos saem do chão e dá... Como é que eu uso essas skills aqui, cara? Tem um botão pra... Ah, tá ali em cima. Eu sou muito burro. Eu tava pegando skin e não tava usando, cara. Olha isso. Era só apertar os números. Eu sou muito burro, velho. Tava literalmente ali em cima. Eu posso ficar utilizando aqui. Na real, eu tô clicando com o mouse. Arrow shower. Ih, golden shower, velho. Ok, eu vou nesse golden shower aqui. Esse aqui é interessante. Quando todo o HP tá cheio, dá pra você... O seu ataque, ele aumenta em 20%, cara. Isso aqui é interessante. Calma aí, mano. O bagulho tá se usando sozinho. Só apertar... Ah, tá o 1. No caso, ele já tá utilizando também. Porque como eu apertei o 1, acho que ele vai automaticamente. Ele dá o refill e aí ele se reutiliza. Olha isso, cara. Mano, e se ia me ajudar pra cacete, mano, na outra partida? Eu sou muito burro, cara. Olha isso, velho. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. Depois o ambush, o blood, o rage. Acho que eu vou esse aqui, mano. Eu vou aumentar o dano das skills, né? Porque como as skills tão pegando bastante inimigo, né? Olha. Já o insta-dropa todos. Eu sei que ele tem que ficar de olho nos numerozinhos ali em cima. Nossa, deu 35 de dano o bagulho? Meu Deus, o dano dos bagulhos tá absurdo, cara. Vamos upar logo aqui, porque eu preciso upar, velho. E essa música tá bolada, viu? Boladaça. Opa, pegar mais moeda, mais monedas. Me dei mais monedas. Ah, máximo HP. Tá, vou colocar as turretas aqui. Equipar as turretas pra fazer a boa, mano. Nossa senhora. Agora tá bom demais, velho. Eu só tenho que tomar cuidado pra não confundir, né? Vai que eu acho que esses bichos são inimigos, sei lá. Tá saindo do chão, tá ligado? Uh! Eita! Que isso? Caraca, aumentou tudo, velho. Thunder. Ah, esse Thunder aqui é bacana, velho. Esse Thunder aqui é legal, mano. Vamos de Thunder aqui. O olho de Thunder. Nossa senhora. Agora eu tô bem demais, velho. Eu tenho curto alcance, longo alcance e alcance aleatório, que no caso são os espinhos, né? Nossa, tá GG demais, cara. Tá GG demais. Os Scorpirana nem tem chão agora pra nós, velho. Arregaçando o rabo dos caras, mano. Tem que tomar cuidado com essa mira aqui, velho. Vou mirar certinho, certinho. Pra fazer a boa. Vamos. Oi, oi. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Calma. Fica bem longe dos caras, velho. Esse maluco drop que é uma beleza. Tomara que não me cerquem ali também, né? Vai, vai, vai. Dropa a Scorporana. Nossa, tem um monte de Scorporana. Eu quero dropar uma. Se bem que essa aqui é mais... Ai, caraca. Esse maluco de novo, droga. Me cercaram. Me ajuda. Pelo amor de Deus. Dropa, dropa. Dropou. Opa! Cachona, hein? Cachona bolada, mano. Ok. Pegamos bastante coisa. Eu vou aumentar o Arrow Shower. Com certeza, cara. Nossa. Nossa senhora. Dá pra aumentar muita coisa. Aumenta o Thunder também. Caraca, velho. Eu upei demais. Eu upei demais, brother. Spikes. Acho que eu vou aumentar talvez o máximo HP. Vou aumentar. Vou colocar esse dos foguetes aqui. Dane-se. Foguete é sempre bom, né? É o fogueteiro, meu nome. Pucatica, it's. Pucatica, it's. Pucatica, it's. Eu gosto desses jogos. São bolados. Você tem que pensar. Tem que ter uma estratégia pra fazer os bagulhos. Senão você mama. Mama grosso. Então, eu acho que agora eu entendi. Quando vem o chefe, os malucos te cercam. Só pra ver o circo pegando fogo, cara. Ai, eu vou morrer! Meu Deus. Não é possível que eu matei o chefe. Eu tô morrendo pra isso, cara. Não é possível. Eu preciso de vida urgente, cara. Calma lá. Calma lá. Agora esse maluco tá muito forte. Pera aí. Bota o match o spike aqui, né? A habilidade final aqui. Calmou, calmou. Eu preciso achar aqueles totens, irmão. Nossa, tem muito... Mano, tem muita reliquiazinha aqui pra nós upar logo, velho. Eu tô dropando tudo aqui. Que bosta, hein? Pô, gente. Que bosta, hein? Que merda, hein, gente? Que merda, hein? Calma aí. Toma cuidado, velho. Eu não posso ficar deixando os bagulhos dropar. Senão vai ser uma merda. Ó, os rocket launch, os bagulhos caem nas flechas. Doideira, velho. Ah, é aquilo que eu queria. É aquilo que eu quero, mano. Pô, meu Deus. Ah, é boa. Peguei vida. Não é muita, mas já é vida. Se vier o próximo boss, eu já consigo tancá-lo, eu acho. Eu espero. Eu rezo pra isso. Vamos, moço. Vamos pá, vamos pá. Vamos pá mais uma. Boa, garoto. Vai, pega isso, mano. Pelo amor de Deus. Upa, logo. Trinta dia a poupar, velho. O toque do diabo. Duplicator. Tá. Challenger. Ok, esse challenger é interessante, cara. Isso aqui pode me dar uma última salvação. Meu dano aumenta em cem por cento, cara. Se eu tiver com a vida abaixo de vinte. O que eu quase tô já, então... Opa! Só porque eu falei isso. Peguei um pacotão de vida, cara. É isso, é isso. É isso, churiço. Não vem mais um formigão, não. Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá, cuidado que estamos no level 10 aqui. Eu quero prosseguir o máximo possível, velho. Porque os bagulho tá frenético aqui. Vou manter o tiro nos caras. Ok, por enquanto... Eu acho que eu tô indo muito bem. Tô jogando fino, fino, fino. Calma. Opa! Ultimate... Ih, Ultimate Rocket Crashed? Olha pro mini-map. Ah, calma aí, calma aí. Será que eu tenho que pegar aquilo lá? Que merda é aquela? Ô, louco! Caraca, é um bagulho... All at once. Use todas as suas skins. Caraca, eu vou com isso aqui. Ultimate, velho. Usar todas as skills de uma vez só, velho. Nossa, isso aqui vai dar uma regaça, velho. Olha isso. Tudo ao mesmo tempo. Bem melhor assim, velho. Bem melhor assim que o dano colossal quando pega nos caras, velho. E agora tá vendo uns lagartos da D.P. Web, cara. Tomar cuidado aqui. Tomar cuidado. Caraca, esse jogo é muito... Mano, eu acho que eu pirei nesse tipo de jogo, cara. Eu tô pirando nesse tipo de jogo. Eu já joguei alguns aqui no canal já. O último, como eu falei pra vocês, foi um zumbi. E esse aqui tá sendo muito divertido também, velho. Outro alienígena. Os aliens, tudo louco, maluco, cara. Vou aumentar aqui o meu XP, né? Pra upar mais rápido. Cara, cuidado com os sapos que eles são rápidos, velho. O bicho é rato demais aqui. Já pensou o boss em um sapo gigante, mano? Não consegui nem correr do bicho. Que merda que ia ser, mano? Merda pra mim, né? Não pros caras. Toma! Toma! Ui! Calma, calma. Destruir essa... Opa! Mais um pacotão de vida. Com licença, muito obrigado de nada. Quanto mais... Oi, eu tô adorando bem mais esse personagem do que o Thor. Talvez seja porque eu não usei as habilidades com o Thor, né? Talvez. Magnete. Hum... Eu vou usar o Golden Shower, cara. Caraca, essa aranha ataca veneno. Aranha feia, desgraçado. Quem tem aracnofobia... Toma cuidado, viu? Toma cuidado que o bicho é feio e ataca veneno. Nossa senhora, tá abriendo uma bagunça! Amor. Nossa senhora, mano. Quanto mais eu aumentar minhas skills, melhor. Minhas skills tão me salvando mais que tudo. Ô! Aí a gente vai mantendo o tiro base aqui. Eita, peste. Eu tomei dano. Agora que eu não seja, sei lá, amaldiçoado. Enferro... Nossa! Onde que você ia assistir esses canhãozinhos, velho? Muito louco. Ai, mamei. Mamei. Sai de perto... Sai perto do Guinness. Trovão! Raios e trovões, let's go! Toma. Lixo. Nossa senhora! Instadrop, cara. Eu preciso chegar no nível máximo disso aqui logo. Se bem que talvez o Ima era uma boa ideia agora, né? Que tá vindo um monte de inimigo pra cima. Meu Deus, tá vindo o boss. Tá vindo o boss. Zupa logo, pelo amor de Deus. Zupa logo. Eu não sei. A câmera se afastou. Acho que o boss é grande. Acho que o boss é grande. Nossa, eu tô vendo. O que é aquilo? O que é aquilo? Mais uma vida. Retorna a vida depois do HP. Ih, acho que eu vou precisar disso aqui, viu? Caraca, mano. É uma bola de demolição. Rocket Launcher, Haste. Vai de Rocket Launcher, mano. Eu preciso de toda a ajuda que eu puder aqui. Caraca, o maluco é boladaço. Literalmente boladaço. Calmou, calmou. Calmou, calmou, calmou. Calmou, galera. Vou sair de perto dele porque dá pra manter aqui, velho. Pelo menos esse maluco me cerca dessa vez, né? Tô de sangue esse mapa. Ô, o maluco... Nossa, velho. O cara é muito perigoso, velho. Segura. Ah, mano. Como é que eu vou desviar disso tudo, cara? Meu Deus me livre. Vamos manter perto do cara. A música até parou, mano. Segura. Segura o maluco. Ele vai vindo. Caraca, a bola cria perna, mano. É o bolicho, mano. Calma aí que eu ainda tenho uma vida se eu morrer. Eu preferiria não gastar essa vida agora. Cadê o mouse, mano? Aí. Achei. Tinha perdido o mouse. Pega o Pernokas aqui. Ele parece um brinquedo do Seed do Toy Story. Estão estranhos, cara. Ai, grotesco. Sai de perto. Sai! Não, aranha! Não! Ai, pega, pega. Magic Kit, Magic Kit. Boa! Boa! Pelo menos esse boss aqui eu vou ter que derrotar. Não é possível, cara. Corre, corre, corre. Pega mais vida, mais vida! Let's go! Vou aumentar toda a minha vida de novo, mano. Pra ficar safe. Tá, estratégia legal essa aqui de eu correr pros pilar, mano. Ih, alá! 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 Ai, tomei na cabeça. Tomei na cabeceira. Opa, vou upar de novo. Pera aí. Segura, segura. Segura a bombra. Segura a brombra. Segura a braba. Segura a brabas. Azul, zabs, 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 zabs. Let's go! Tá. Max HP... Putz, grila, velho. Não sei o que eu pego, mano. Max HP não adianta. Eu tô todo lascado, cara. Dá pra você rerolar com 25, mano. Ah, legal, legal. Aumenta... Aumenta o Golden Shower, mano. Pronto. Agora o Golden Shower vai aumentar. Vai ficar mais forte. Se pegar um Golden Shower nesse maluco, velho, ele vai de base muito rápido. Caraca, mano. É muito rando essas bostas, né? Vamos pelas bordas. Vamos pelas bordas, porque pelas bordas é o que tá salvando. Aê, ele só dá dois pulos agora. Menos mal. É mais fácil, mais tranquilo pra escapar, mano. Cara, tá vindo muito bicho. Essa fase tá nojenta, cara. De tanto bicho, velho. É muito bicho feio, irmão. Não sei qual o tamanho do mapa, mas tô indo embora. E não tem ninguém... Ai. Só porque eu falei que não tinha ninguém lá. Ah! Pera aí. Me dá vida. Dá medo, dá medo. Ai! Filha da mãe, morre. Rotosfera, morra. Vai ser o Morrosfera, porque ele vai morrer. Ou eu vou morrer primeiro, né? Não sei. Caraca, ele tá quase, irmãos. Irmãos, irmãs, ele tá quase. Ai, peguei essa bosta, eu não sei o que. É o Super Ima! Ai, ai, cadê a bola? Nossa, o bagulho virou uma bola de basquete pro lixo. Calmou. Segura, 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 segura. Se afasta, afasta, afasta. Ai, ele tá atacando as bolas. Ai, morri. Agora morri. Me cercaram, agora morri. Hum, morri. Mas calma que eu vou voltar. Eu vou voltar, filho. Você acha que acabou? Olha o anjo! Putz, grila, mano. Tão fechando o cerco, velho. Agora mamei. Mamei muito. Mamei forte, mano. Cadê a bola, porra? Ah, morri. Morri, juntou muita coisa. É isso, né, churis? É isso, velho. Caraca, mano. Que jogo insano, velho. Dá pra você vir na aba de upgrades aqui pra você pegar a coisa. Esse jogo é muito difícil. Muito difícil, velho. Ai, no caso, dá pra você aumentar aqui as coisas e tudo mais pra você conseguir passar das fases. Cara, isso aqui é muito bacana, tá ligado? Eu gostei. Ah, o logo mexe. O logo mexe. Olha. Olha os efeitinhos, ó. Bom, galera, esse foi o jogo Overrun Survivors. Então, um jogo bem bacana, bem dinâmico, bem difícil também. Se você curte esse tipo de game, não se esquece que o link tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Vai numa conferida que você não vai se arrepender. E tomara que você não morra e não se lasque igual eu, no meio do formigueiro lá, tá ligado? E dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Eu preciso upar minhas armas pra eu poder combater os insetos de forma mais eficaz, tá bom? Se você gostou desse vídeo, novamente se inscreve aqui neste canal e deixa um like aqui pra fortalecer o meu trabalho e para que esse vídeo chegue a mais pessoas também, como eu sempre digo no final e no começo dos vídeos, tá bom? E eu queria agradecer mais uma vez a todos os membros do canal que estão passando agora na tela. Um beijo bem forte pra vocês. Muito obrigado por me darem essa força maravilhosa aqui no canal. Se você quiser se tornar membro, fica à vontade aí porque é baratinho, tem vários livros diferentes com várias recompensas também, tá bom? Gente, beijo pra vocês, valeu, fala até mais, é nóis e tchau!